Bem-vindo a bordo! Meu nome é Letícia Cosmos e já virou rotina. Se eu estou em semana de provas da pós-graduação, é por sinal de que vai ter algum anúncio de Sailor Moon ou algum vazamento. Pois é, minha gente, esse já é o quê? O quarto vazamento envolvendo Sailor Moon Eterno? Acho que é isso, acho que é o quarto, mais ou menos isso. Dessa vez vazou o carácter design das Altersenshi, das guerreiras do sistema solar exterior. Até agora a gente só tinha visto o design das Inners, já faz tempo que a gente sabia como ia ser o design das Inners, na verdade, mas enfim. As Alters não apareceram em nada nos trailers e teasers que a gente teve até agora, mas acabou que foram revelados antes do tempo. Pois é, na verdade, o design dessas personagens só ia estar disponível pra gente de verdade a partir do dia 13 de agosto, mas hoje é 30 de julho. Na madrugada desse 30 de julho saiu um site especial com alguns anúncios de uma collab que Sailor Moon Eterno está fazendo com uma marca chamada Buffering, que aparentemente é uma empresa que produz analgésicos, é alguma coisa a respeito de remédios, são produtos farmacêuticos que estão fazendo uma collab com Sailor Moon. Sailor Moon, às vezes, tem umas collabs bem curiosas. No site oficial de Sailor Moon ainda está lá o post com o anúncio de todas as coisas. Vai ter uma almofadinha da Luna que é reversível, super bonitinha, vai ter um vestido que também vai ser sorteado. É bem bacana, mas além dessas duas coisas, no site oficial do produto mesmo já estava disponível, antes do previsto, uma espécie de jogo de perguntas, onde você seleciona uma das personagens no início e aí você vai ter que responder algumas perguntas a respeito dos produtos, pelo que eu entendi. E aí no final, se você acertar tudo, você vai receber uma mensagem especial da Sailor que você escolheu lá no início, sabe? E esse site estava programado para sair no dia 13 de agosto, mas acabou que saiu antes da hora. E eu acabei não vendo o site, mas eu vi os prints do que os Moonies que foram rápidos tiraram. E está aí o design das personagens. Tem esse imagem de corpo inteiro, de todas as Sailors. A qualidade não está muito boa, mas a gente vê como é que está o design delas de corpo inteiro. Elas estão muito bonitas. Eu queria dizer que eu estou extremamente satisfeita com o carácter design de todas as Alters. Elas estão lindíssimas. Tem também essa imagem do grupo, onde dá para ver um pouquinho melhor das feições de todas as personagens. Elas estão muito bonitas. E eu queria dizer que o design das Inders fica mais bonito quando a gente vê o grupo completo, sabe? É meio que o efeito líder de torcida, cheerleader, que eles falam que todo mundo fica mais bonito quando está todo mundo em grupo. Além dessas duas imagens do grupo completo, o pessoal também conseguiu salvar duas imagens que mostram um close em HD, tanto da Sailor Netuno quanto da Sailor Saturno. Eu queria dizer que eu amei o rosto da Sailor Netuno. Ela ficou linda, linda, linda. Eu estou aqui olhando para baixo porque eu estou olhando para a tela do meu computador. Tem algumas pessoas insatisfeitas que o cabelo dela está meio curto. Gostaria que o cabelo estivesse mais comprido? Gostaria. Mas às vezes ela foi no cabelo... Mas o que mais me chama a atenção aqui é o rosto, é o olho. O formato do olho está muito, muito, muito bonito. Ela está com uma feição, tipo, bonita e confiante, sabe? Ai, eu queria muito ter a confiança da Sailor Netuno. Gente, que olha maravilhosa, hein? Além dela, a gente também tem uma imagem com melhor definição da Sailor Saturno, que é muito interessante. A gente tem umas coisas muito diferentes no design dela de todas as versões que a gente já viu. Além dela estar pititiquinha e maravilhosa, super fofinha, a gente vê algumas coisas bem interessantes. O brinco dela, que é esse brinco meio que tem o planeta e tudo mais, o planeta em si é dourado e a pedrinha embaixo ela é prateada ou branca. E a gente tem uma mudança significativa, porque, segundo o design da Naoko, a pedra da Tiara e o broche da Saturno deveriam ser, teoricamente, roxos. Mas nesse design estão brancos. E é óbvio, porque não existe fã mais insatisfeita do que o fã de Sailor Moon, que tem gente reclamando, tem gente já querendo fazer, sei lá, petição pra mudar, mas eu queria dizer que eu achei muito bacana, porque faz uma conexão com o tipo de broche que a Saturno tinha na temporada anterior, que é aquele cristal lindo e maravilhoso. E eu acho que o branco combina, de certa forma, com ela, porque meio que traz um ar de pureza, sabe? Mas essa é a minha interpretação. Então, eu gostei, tô satisfeita, não é algo que me incomoda no design. Tem várias outras coisas que poderiam me incomodar e essa não é uma delas. Infelizmente, não tenho close nem da Uranus nem da Pluto, mas nessa imagem em grupo a gente pode ver que elas estão realmente belíssimas. E eu gostei muito, muito, muito do formato do olho da Pluto, do formato do olho da Uranus. E é aquela coisa, né? Mais um vazamento envolvendo Sailor Moon. Mais uma coisa que escapou antes da hora. Tipo, pelo amor de Deus, não tirem meu vídeo do ar. Porque, tipo, não é culpa minha que esses vazamentos estão acontecendo. Se esses vazamentos estão acontecendo, isso é culpa de quem tá trabalhando nas coisas que são relativas a Sailor Moon. Não é minha. Se tá vazando e tá na internet, eu tô aqui pra divulgar. Se vocês não querem que eu divulgue isso antes da hora, então vocês têm que contratar alguém mais competente pra cuidar das coisas de segurança de vocês. Combinado? A real é que eu nem queria estar fazendo esse vídeo hoje. Eu tenho prova pra fazer esse final de semana. Preciso estudar, eu preciso trabalhar. Então, tipo, eu tinha coisa mais útil pra fazer do meu tempo do que ficar fazendo vídeo a respeito de vazamento de coisas de Sailor Moon. Até porque, na verdade, eu estava planejando um outro vídeo pra gravar semana que vem que ia ser um apanhado de tudo que a gente já sabe a respeito de Sailor Moon Eterno. E aí eu ia mostrar alguns designs que estavam em baixa qualidade, onde a gente já tinha visto algum vislumbre das alters, que saíram várias coisinhas. Saíram coisas de papelaria, saíram coisas de chibancude. E dava pra ter já uma noção, já dava pra ver que estava bonito, mas agora realmente saiu imagens com qualidade bem clara. Então, meio que estragou também o vídeo que eu estava programando pra semana que vem. Agora eu tenho que pensar em outro vídeo. Eu não vou me alongar porque eu preciso digitar esse vídeo rápido, porque eu preciso voltar a fazer as coisas que eu preciso realmente fazer. Enquanto isso, eu queria saber o que vocês acharam a respeito disso. O que vocês acharam, em primeiro lugar, a respeito do carácter design das alters, se vocês gostaram de como é que elas foram representadas, se vocês acharam que elas ficaram bacanas e tudo mais. E eu queria saber também o que vocês acham a respeito de todos esses vazamentos, porque eu tô achando meio... Acho que isso explica tudo, né? Mas como já vazou mesmo, vamos fazer o quê? Vamos pelo menos apreciar como elas estão bonitas e ficar mais ansiosas e mais animadas ainda para o filme Sem Normão Eterno, que foi adiado e ia estrear dia 11 de setembro, agora vai estrear dia 8 de janeiro, por causa de todas as questões com a pandemia, com o coronavírus. Enquanto isso, é bom a gente ter essas pequenas coisinhas pra nos manter animados, né? A gente se vê na próxima. Tchau! Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirigam-se a caixa de comentários para falar com a nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a cosmonauta Space Line.